Olá, bem-vindos ao Sport Beleza. Bem-vindos, já sabes que podes ver todos os episódios do Sport Beleza no canal do YouTube do Maluco Beleza ou então no site e na app da Sport Beleza. E hoje temos um jogador profissional de futebol, mas ele só joga com as mãos. E joga a todas as posições, mas normalmente está sentado. Isso ainda vamos ver, não é? Quando se irrita, se ele se levanta, se... Pois, exatamente, se ele está sempre sentado, parece-me que não é bem assim. Ele é federado, pelo que é a pessoa indicada para nos esclarecer esta questão, que é... Será que podemos considerar um desporto aos esportes? Já vamos tirar isso a limpo. Está no ar mais um Sport Beleza. O convidado de hoje é J. Oliva. Bem-vindo. Olá. Então vamos começar pela pergunta que querias fazer. Tem de ser, estou muito entusiasmada para saber. É mesmo um desporto? Sim. Antes de mais, agradecer o convite por estar aqui. Obrigada por ter vindo. É um prazer. Em relação a se os esportes são um desporto, eu defendo sempre que sim. Não só pela quantidade de tempo que tu tens que disponibilizar para o poderes fazer, pelo stress psicológico, por tudo aquilo que englova o dia-a-dia de um jogador de esportes de alta competição. Sim, para mim é um desporto. Eu acho que há sempre que separar aquilo que é um jogador casual de alguém que joga por divertimento e alguém que joga profissionalmente. E eu acho que quando estamos a falar de jogadores profissionais, para mim, é um desporto. E também vais para a cama cedo ou não, João? Não. Neste desporto é um bocadinho diferente porque nós preferimos sempre jogar até mais tarde. Portanto, digamos que não. Não é um desporto normal. Mas podes beber álcool, ao contrário dos jogadores de futebol. Sim. Eu, por acaso, não gosto de álcool. Mas podes beber álcool, mas não deves treinar após beber álcool. E mesmo quando vais para os torneios antes, senão em vez de ver um jogador, vezes dois. Sim, sim, exatamente. Se calhar no fim dos torneios há muitos que o álcool parece uma excelente uma ideia. Claro que sim. Eu não gosto tanto, portanto, medo de lado. E para quem não sabe, o iFootball integra a Federação Portuguesa de Futebol, não é? Sim, exato. Tu és o número 10. Para além do Cristiano Ronaldo, para além do Ricardinho, tu és o outro número 10 que nós temos na seleção. Sim, sim, sim. Neste momento, lá está, existem muito bons jogadores em Portugal. De facto, a seleção está recheada deles. Mesmo na minha área, temos tido cada vez mais jogadores a participar nas convocatórias, cada vez mais jogadores de qualidade a lá estar. E é muitíssimo bom teres a FPF por atrás de tudo isto. Já estive na cidade do futebol também diversas vezes com a seleção e é muito interessante perceberes, lá está, estares ali, estares na cidade do futebol, beberes um bocadinho daquilo que é a cultura da FPF, de Portugal, de fazeres parte, portanto, é extraordinário, sim. Bom, nós agora vamos aqui. Eu estava a pensar se ele cantava o hino antes dos jogos também. Mão a peito. É assim, no ano passado tivemos um Portugal-Espanha. Sim. Não sei se foi no ano passado, tivemos um Portugal-Espanha e existiu, existiu, e lembro-me também em 2019, eu por acaso nessa altura não tinha sido, não fui convocado, mas em 2019 quando foi o E-Nations, tivemos dois jogadores portugueses, na altura o Tuga 810 e o Rasta Artur, que também cantaram o hino no campeonato do mundo de seleções e foi muito interessante, sim. Muito bom. No fundo o comportamento acaba por ser igual. Até porque é um desporto. Exatamente, estendem-se por todos. Vamos então ver o teu Instagram, é sempre por aí que começamos. Escolhemos algumas fotografias aleatórias ou não e tu vais ter que nos contextualizar, contar a história por trás de cada uma delas. Vamos lá. Ok. Primeira fotografia. Ok. Primeira fotografia. Esta fotografia, obviamente, no Estádio da Luz. Por acaso, isto foi numa entrevista na altura que eu fui dar ao canal do clube, que depois acabou por não sair por uma questão muito específica, que na altura se criaram uma equipa de esportes e não quiseram que existisse ali um conflito, porque eu não era o jogador do Benfica e a entrevista acabou por nunca sair cá para fora. Mas foi um dia espetacular, pude ir ao estádio, estive mesmo lá dentro. Nunca tinhas ido ao estádio? Não, já tinha ido ao estádio como adepto, mas nunca tinha ido lá dentro mesmo, estando dentro, à beira do relevado e tudo. Foi um dia espetacular, também na altura, neste dia, fui ao Seixal, estive também com o Tiago Dantas e com outros jogadores. Foi muito interessante. É o teu clube do coração. Sim, completamente. Tu já jogavas futebol com os pés antes de jogares só com o Seixal? Sim, sim, sim. E a minha vida, ou seja, eu era um bocadinho miúdo, era diferente. Eu quando olhava para os meus colegas, os meus colegas tinham o sonho de ser jogador de futebol. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas eu queria jogar no Benfica. Eu lembro-me de jogar no Rio Ave, nas camadas jovens. E toda a gente imaginava muito aquela coisa de jogar no Rio Ave e depois mais tarde chegar a um grande, fosse qual fosse o clube. Para mim era muito Benfica. Benfica, 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 Benfica. Portanto, era essa a minha fixação. Tanto é que eu dizia sempre na brincadeira que se um dia chegasse a jogar no Benfica, nunca jogaria noutro clube. Claro, não ias trocar a camisola. Com aquela inocência que eu continuo a achar hoje, que se isso tivesse acontecido. Claro. Ia persistir a inocência, não é? Que isso seria assim. Chegaste a participar com algum jogador que era teu fã no stream, hein? Ou seja, com os jogadores de futebol hoje em dia. Sim, sim. É assim, eu falo com alguns. Eu falo com alguns de vez em quando. Mas há algum que te siga? Sim, 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 sim. Há jogadores de futebol que veem as minhas streams, que me acompanham também de vez em quando. É normal, eu acho que não só pela questão das streams, porque também porque eles são no futebol, alguns deles jogam FIFA diariamente e isso acontece muito. Por exemplo, eu quando fui ao Seixal, na altura acho que estava lá a equipa, eu não sei se era a equipa B ou era o Sub-19, acho que era o Sub-19 na altura e eu percebi que eles me reconheciam, porque é normal, jogam todos FIFA, acabam também por me conhecer um pouquinho pelo jogo. Há algum que tu saibas que joga realmente muito, muito bem? Há algum jogador de futebol? É assim, eu quero dizer aqui que o Gonçalo Ramos não sabe jogar FIFA. Há publicamente! Eu já joguei com ele uma vez. Por outro lado é bom em campo. Sim, sim, sim. Exato, ou seja, é bom no trabalho dele, não é? Sim, ganhei-lhe pela margem mínima, também já vi o João Félix jogar e já lhe disse a ele que é fraquinho também. Também ganhei pela margem mínima. Por acaso nunca joguei com o João. Eu perguntei os bons e ele está só a dizer mal. Bons, só conheço um jogador de futebol que é realmente bom no FIFA, que é o Diogo Joto. Ele é mesmo muito bom. Já joguei com ele e digo aqui de caras que se ele quisesse ser um jogador profissional de FIFA, com o tempo investido, ele podia ser um jogador profissional de FIFA. Pode ser mais tarde, não é? É mesmo muito bom. É mesmo muito bom. E chegaste a ter algum jogador a fazer-te uma donation ou não? Não. Que de repente apareces lá, Tiago Dantes, duas cinco horas. Por acaso não, por acaso não. Por acaso nunca tive esses donativos, isso nunca aconteceu. Mas sei que alguns vêm, que assistem e acaba sempre por ser, nós também estamos sempre às vezes a brincar, picardias, uns com os outros, é tudo. Muito bem. Mas acho que a próxima foto está relacionada com donations. Vamos lá ver. Aí está ele. Já com o sete. Sim, sim, exatamente. Parece quase um estúdio de música. Sim. Está incrível. Este é o meu novo set-up. Quem decorou? Foste tu ou contrataste alguém? Não. Eu trabalho, neste momento estou, ou seja, estou a trabalhar muito diretamente com uma pessoa que é o João Carvalho que está a trabalhar comigo neste momento. Eu deixo aqui uma ideia que há decoradores de interiores para este tipo de... Sim, sim, sim. E ele basicamente visualizou o projeto porque eu tenho muita dificuldade nisso. Ou seja, eu tenho dificuldade em olhar para um sítio... E perceber o que é que pode dar. E ver algo mais. Não, tenho muita dificuldade nisso. Eu devo ser o pior jogador de sempre de Sims. E quando jogava assim, aquilo era um horror, era uma desgraça. Portanto, ele ajudou-me no projeto. Também a pessoa que foi lá a casa, neste caso o Bruno, fazer o trabalho, fez um trabalho extraordinário e acabou por ficar isto que não se consegue perceber aqui do outro lado. Tem também quadros do Cruyff, que é um dos meus jogadores favoritos de sempre. Tem um quadro também meu feito por um Fá e uma pessoa que faz trabalhos excelentes do género. Porque no fundo isto é o que não aparece, não é? Isto é o que não aparece. Isto é o que não aparece. E isto basicamente foi a fotografia que eu acabei por escolher para a questão do meu novo projeto que tem a ver com as donations solidárias do meu canal, que neste momento todos os meses vão para instituições de caridade ou para ações de cariz social diferentes todos os meses. E eu decidi escolher esta foto porque revela um pouquinho mais do que o setup, o equipamento que tenho neste momento porque senti que para chegar a este patamar precisei muito da ajuda de quem me acompanha hoje em dia. Ou seja, as primeiras donations foram para isto. Exatamente, foram para montar toda a infraestrutura. Eu quando senti que, ok, tenho infraestrutura no máximo... E tu investiste muito de início ou não? Eu não tinha capacidade para investir inicialmente. Ele precisou dos donativos. Eu tinha mesmo um equipamento... Sim, mas podia ser mesmo para o microfone, investi ele, assim, de início. Sim, não, eu acabei por arranjar uma webcam, na altura até foi um colega meu que me emprestou. Tinha um computador em casa que aquilo era mesmo muito no limite. Eu demorava, eu achei, saía de casa, saía, na altura estava a tirar a multimédia, chegava à casa por volta das sete, sete e meia, depois para gravar, renderizar naquele computador. Eu às vezes chegava à meia-noite, ter que treinar, tudo meia-noite, uma, para depois às oito também ter que acordar. Era realmente muito complicado na altura, todos os dias isto, com o stress de querer competir, depois para além daquilo de querer competir, querer gravar, querer pensar em fazer live streams, o equipamento não era o melhor e as pessoas acabaram por me ajudar com o equipamento, ajudaram-me do ponto de vista de donations e eu quando senti que, ok, eu já tenho isto tudo, eu pensei, ok, agora está na hora de reverter isto. Poxa, eu estava a dizer, falar, tu agora de repente encontraste, e parabéns já agora por essa iniciativa, encontraste um bem maior para essas doações. É isso, eu senti que as pessoas ajudaram-me e eu agora vou, com a ajuda das pessoas, ajudar quem realmente precisa, porque neste momento, obviamente, tenho diferentes formas de sustentabilidade que consegui criar e eu olho para estas donations e sinto um prazer e um orgulho enorme em poder chegar ao fim do mês e dizer assim, olha, o uso que lhes estou a dar é muito maior do que se eu usasse dinheiro do ponto de vista pessoal. E sentes que já influenciaste outros streamers a fazer o mesmo ou ainda não? Não, eu acho que é um pouquinho difícil porque muitos dos streamers precisam realmente das donations porque são o seu principal meio de sustentabilidade. No meu caso, não só o principal meio de sustentabilidade porque eu fui criando outras formas de rendimento e acabei por ter visões diferentes da forma como gerir. Eu nunca quis ser apenas um streamer, mas também nunca quis ser um youtuber, nunca quis ser apenas um jogador de FIFA, também nunca quis ser um influenciador digital. É por isso que és os quatro. E tento fazer tudo um pouco porque acho que isso é muito importante e agora neste momento também estou a começar a minha vida empresarial, ou seja, eu tento fazer de tudo um pouco porque acho que essa é a melhor maneira do ponto de vista de rentabilidade. Então se tiveres que abdicar de alguma dessas coisas que eventualmente se calhar vai acontecer, qual é que tu retiravas aí da equação? É sim, eu acredito, neste momento estou muito entusiasmado com o início da minha vida empresarial, portanto esse nunca poderia retirar e eu acredito que a carreira como jogador profissional acredito que vá jogar mais um, dois anos e eu ainda continuo a ter, mais do que ganhar títulos ou não ganhar títulos, continuo a ter um sonho e quero que isso aconteça para poder terminar enquanto jogador. Qual é que é o sonho que queres partilhar? Eu acho que eu gostava, eu gostava, não, eu acredito que um dia se realize e acredito que isso possa acontecer. Eu gostava de facto de ter a oportunidade um dia de jogar no Benfica e Sport se o projeto aparecer e acho que é a única coisa neste momento que ainda me move um bocadinho. Não é que não gosto de competir, continuo a gostar de competir, mas gostava mais antes e hoje se calhar com tanta preocupação, com tanta coisa que eu tenho para fazer, já não consigo olhar para a competição como a única coisa que me move. Eu lembro-me quando tinha 24 anos, eu quando ia jogar a FIFA e ia treinar eu acordava com a coisa que quero ganhar, eu queria ganhar sempre. E via mesmo quando perdia nos torneios, aquela sensação de, era mesmo muito complicado lidar. Eu continuo a não gostar de perder, mas o torneio acaba, dou o clique e já passou. E isso para mim é a prova que se calhar já não estou com o mesmo instinto competitivo e com a mesma vontade de ganhar todos os dias, porque eu acho que estou a tentar fazer de tudo um pouco e isso faz com que se calhar o competitivo não seja a maior prioridade de todas. Portanto, se calhar eu acredito que de todas aquela que, a primeira que se calhar vai saltar fora será mesmo, até porque tenho 26, quase 27 anos acredito que sim. Tu quando falas do ponto de vista competitivo são os torneios, certo? Sim. Porque tu queres continuar a fazer live streams. Sim, sim, sim. Eu continuo a gostar muito de fazer live streams, continuo a gostar muito de fazer vídeos, que também continuo a gostar de competir, mas de todas aquela que neste momento menos gosto me dá é mesmo a da competição. Portanto, acredito que sim, acredito que essa será a primeira vertente a saltar fora. Muito bem. Vamos aqui à próxima fotografia. Ah, então é isto que tu fazes nos poucos tempos livres. É um complemento. Sim, e isto tem que comer francinhas também. Por isso é que vais para o ginásio, que é para compensar. É mesmo isso. Eu vou para o ginásio, eu tenho uma visão sobre o ginásio que é um bocadinho diferente também à parte das pessoas. Eu vou muitas vezes ao ginásio, gosto de ir ao ginásio porque gosto de fazer desporto, mas eu vou para o ginásio para não me sentir mal quando vou comer fora, porque eu gosto mesmo, tenho um prazer muito grande. O objetivo não é tanta musculação, é mais compensado. Exatamente, o meu objetivo é eu sentir-me bem comigo mesmo. Não quero ser aquela pessoa que está a medir quanto frango é que como, quanta proteína, se realmente sou o maior ou mais forte no ginásio. Não tenho mesmo interesse nenhum por isso. Claro que quanto melhor fisicamente estiver, obviamente vou me sentir melhor. Mas o meu objetivo não é ser o mais forte, não é ter o corpo ideal. Só ter saúde, é manutenção. Manutenção, não é? Exatamente, é manutenção. Eu gosto de ir ao ginásio, vou sempre cinco vezes por semana, tento sempre cinco vezes por semana. Manutenção, cinco vezes por semana. Pois, mas lá está. Mas depois a alimentação não é a melhor e muitas vezes... Mas olha, ainda bem falas da alimentação porque eu soube de fonte segura que tu demoraste muitos anos até comer leitão. É verdade. E que depois ficaste desiludido. Fiquei mesmo muito desiludido, é verdade. Tive um amigo meu... Deve ser a única pessoa no mundo, não é? Tive um amigo meu... Adoro bifanas, mas não gosto de leitão. Sim, sim, sim. Mas eu gosto de bifanas as do Porto. Porque aqui de Lisboa uma vez tive uma desilusão e peguei uma bifana e vinha uma febra no pão e eu pensei que é isto, não é? Ah, é uma febra, pois há essa questão. Pois, para nós bifana não é uma febra no pão. Mas esse meu amigo, é verdade, ele está sempre a falar de leitão, de leitão, de leitão e eu sempre disse, não gosto de leitão. Mas eu cheguei a um ponto em que disse, não gosto de leitão. Eu nem sequer tinha que aproveitar leitão. Mas não há restaurante de leitão na Pauva. Exatamente. Quer dizer, haver até há, mas não são a especialidade. Mas onde é que comeste, João? Onde é que foste de leitão? Foste à baiada ou não, graças? A primeira vez que eu comi leitão, foi com esse meu amigo e ele disse-me, olha, estas são as melhores sandas de leitão que vais comer na tua vida. Era onde? Não sei, mas era perto da minha alhada, portanto. Mas se calhar para o João é tipo sushi, nunca gostas à primeira, não é? Pois, tens de treinar o palácio. E eu fui com ele, experimentei e ele... Não, não gostei mesmo de nada. Não gostei disso, não. Isto não é para mim. Se calhar pode ser para ti, mas não é para mim. Pronto. Ora, ainda agora estávamos aqui a falar de ginásio. O que é que tu fazes quando queres parecer? No meio de tanto trabalho que tu tens? Olha, eu adoro, como eu te disse, ou seja, adoro uma boa gastronomia. Bem, isto foi nas férias... Adoras um bom colete também. Também, um bom colete, sim, sim, sim. Por acaso, esta foto e respondendo, depois de um ano tão estressante como foi este último, até pela questão toda da pandemia, eu adoro viajar. Eu acho que viajar deve ser mesmo a minha, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Olha, eu adoro a vir a escarote. Sim, sim, sim. Adoro. A viagem ao México foi absolutamente incrível. Chegaste a ir a Tulum? Eu estive em Tulum. Não, por acaso, não estive em Tulum. Não estive em Tulum porque aquilo que mais querias experimentar em Tulum, naquela altura, não estava disponível, que eu já não me lembro muito bem agora o que é que era. E também a praia estava... Não experimentaste nada. Não experimentei muita coisa só com os cenotes, não? Porque também é onde haver em Cancún. Sim, havia, 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 sim. Havia em Cancún e eu experimentei dois, portanto, não era por aí. Mas eu gostei mesmo muito da viagem ao México. Foram duas semanas fantásticas. Deu para experimentar quase tudo o que havia por ali. Foi incrível. Portanto, respondendo à tua questão, viajar, um bom restaurante, um bom hotel, espero ser. Eu gosto muito de fazer isso e é aquilo que eu, cinema, adoro cinema também. Portanto, essas são as minhas escolhas para esperecer e para... Sou aquela pessoa que, se estiver a precisar de um tempo de descanso, ok, dois dias, não sei para onde e vou dar uma volta. Muito bem. Sair da rotina, não é? Completamente. Sabe tão bem. Deixar a casa habitual. E faz falta. Vamos lá à próxima fotografia. Vamos lá. Oi. Olha, não falaste da música. Não, não é um talento. Esta foto eu estava... É uma tentativa. É em casa do meu melhor amigo e nós estávamos claramente a fazer piadas sobre aquilo que eu... Foi para estilo. Exato. Nós estávamos a fazer... Estavas ligado. Nós muitas vezes, que é o meu amigo, que é o meu amigo Gonçalo, nós muitas vezes temos conversas muito longas sobre redes sociais e sobre a forma como as redes sociais acabam por mascarar a realidade e nós estávamos perdidos nisso e eu disse-lhe aí, olha aquela guitarra, vamos mesmo fazer isso. Eu vou pegar na guitarra e vou fazer de conta que sei fazer alguma coisa com isto. E ele tirou uma fotografia e eu disse, olha, excelente, está mesmo fantástico dentro daquilo que é o Instagram. Adoro. O mundo sabe que... O mundo sabe que isso é... Uma pequena picardia. É verdade, é verdade. Ainda por cima o rapaz em questão é... É... Sportinguista ferranho. Ferranho. E ele sabe também que... Pronto. Eu não. Portanto... Fazia sentido. Vamos à última. Gol. É verdade. Parece. Aqui tivemos... Isto foi num torneio... É gol. E eu senti... Lá está. Foi um torneio da FPF. Eu acho que neste torneio, se eu não me engano, fiquei em terceiro no torneio. Eu acho que foi este. Fiquei em terceiro. Acho que foi o campeonato nacional. Eu estou a tentar ver. 23 de junho. Acho que sim. E sim. E é sempre aquela sensação quando tu marcas um golo importante ou decisivo de deitares aquela frustração do jogo cá para fora. A adrenalina toda. Exatamente. A adrenalina, é verdade. E foi um torneio também nesse ano onde eu queria ser campeão nacional. Acabei por ficar em terceiro. Fiquei perto. E foi um torneio excelente. Era um período diferente de competição na altura. Eu acho que na altura o FIFA ainda não estava no patamar em que está hoje do ponto de vista de competição. mas quando já era muito divertido e era mais do que ser divertido, o interesse naquela altura da minha parte pela competição estava a crescer cada vez mais. E esta foto acho que é bastante representativa da paixão que existe pelo jogo e pelo meu trabalho naquele momento. Estavas a apontar para os patrocínios? Não. Estava a apontar ali para o Move Mind. Já foi o nosso convidado de mistério no episódio. Vocês não se costumam jogar? Sim. Nós somos amigos. Foi ele que me revelou a história do Leitão. Sim, era o único porque foi com o Move Mind que eu de facto prevei Leitão. Aliás, o Move Mind é das pouquíssimas. Eu posso dizer, dentro daquilo que é o gaming, use e esportes, se eu falar assim de amizade devem existir se calhar duas pessoas com quem eu realmente me dou e ele é um deles. Portanto, é alguém que eu gosto bastante, que é uma pessoa que também nós temos-nos sempre ajudado um ao outro e de facto existe. Estavas aí a falar em amizades, também há inimizades, os chamados bifos mesmo. no mundo do gaming? Sim, eu acho que primeiro existe muito uma luta de egos. Eu acho que toda a gente tem um ego e existe muitas vezes dentro, seja dos esportes, seja dentro do gaming, seja no mundo das livestreams, no mundo da criação de conteúdo. Eu acho que toda a gente tem sempre um pouco a dizer sobre tudo e sobre todos. Há muito ego trip, não é? Sim, sim, sim. E o que acaba por acontecer, há sempre essas picardias e eu sou uma pessoa que gosto mesmo muito de me manter ligado a muito pouca gente, ou seja, posso respeitar o trabalho de muita gente, posso ver o trabalho de muita gente, mas quando chega a hora de tu teres uma amizade ou de compartilhares, seja sucesso sem sucesso, eu gosto de ser claramente restringir com quem me dou e como eu disse, se calhar tenho uma, duas, três amizades e estamos a falar de amizades de esportes e de gaming com quem de facto isso acontece, porque acho que é difícil, não só, pelo menos no meu meio é difícil, se tu queres estar com toda a gente, eu acho que vais acabar por não te dar com ninguém e depois mais tarde ou mais cedo vais acabar por perceber ou a vida acaba por te ensinar algumas coisas. Claro, claro. Portanto, eu também já tenho 26 anos, já aprendi umas coisas que é normal que tu aprendes ao longo do percurso, portanto eu tento sempre restringir ao máximo com quem me relaciono. E quem é que costuma ganhar mais, tu ou Moveman? Ah, ganho sempre. Não tenho, Moveman não tem, é ser o único jogo onde ele se calhar, pronto, lá está, pode tentar competir comigo, é no COD, é no Call of Duty e vamos ser sinceros, ele é melhor, é de facto melhor porque ele joga de rato e eu estou habituado a jogar de comando, mas em todo o resto não tem, não tem certo. Muito bem, sei da particularidade, exato. Bem, acabou aqui o Instagram, agora vamos para as perguntas sem ex, ou não, tu és mesmo o maior especialista em FIFA em Portugal? É sim, eu se falar do ponto de vista de conhecimento do jogo, eu acho que tem, eu não gosto, ao contrário muitas vezes algumas pessoas dizem que eu gosto sempre de me considerar o melhor ou o maior, eu por acaso não gosto muito de utilizar essa palavra de ser o melhor ou o maior especialista do jogo, eu acho que sou uma das pessoas em Portugal que mais crédito tem e mais conhecimento tem sobre o jogo, do ponto de vista, tanto do ponto de vista tático, do ponto de vista daquilo que o jogo exige para que tu possas melhorar e seres um bom jogador, eu acho que isso sou das pessoas que realmente mais conhecimento tem, também já tem muitos anos de jogo, já joga o jogo, não a nível profissional, mas no geral há quase 10 anos, portanto é muitos anos. Achas que isso é essencial, não é? É essencial, sim, mais do que a prática é muitas vezes tu sabes diferenciar o que é que tu precisas de fazer, o que é que o jogo te vai trazer para tu conseguires em diversas situações dar a volta e conseguires concluir os teus objetivos. Isso sim, eu acho que sou dos maiores, não consigo dizer que sou o número 1 e dentro daquilo que é a qualidade do jogo é exatamente igual, eu também não consigo dizer que sou o número 1, acho que sou dos melhores em Portugal, agora não existem factos, nem ganhei torneios suficientes para dizer que sou o melhor, se de facto tivesse ganho torneios suficientes e fosse uma coisa em que eu ganhava os torneios todos, também não teria problema nenhum aqui em dizê-lo. Mas isso fala uma coisa tão exigente no sentido aqui, por exemplo, quando preparas para um jogo, quando preparas para um torneio, tu deves saber mais ou menos as pessoas com quem é que vais jogar, tu estudas a equipa dos outros, como é que eles costumam jogar? Eu assim... Como acontece no futebol? Exato. Porque eu gosto muito de fazer a ligação àquilo que é futebol, FIFA, dentro de que eu tenho uma forma de jogar e gosto de jogar da minha forma contra toda a gente. Claro que eu sei que se jogar... Mas adaptas minimamente, não é? Eu sei que se jogar, por exemplo, contra o Tuga, sei que obviamente como ele gosta muito de ter posse de bola, é importante teres bola, porque não vais passar o jogo todo atrás da bola e não é isso que tu queres, porque obviamente te vai desgastar. Eu sei que se jogar contra o Rastro Arturo, sei que tem que ter uma nuance um pouquinho diferente no jogo, porque ele é melhor em certo aspecto, mas no cúmpo de geral daquilo que é o teu jogo, eu tento sempre não alterar e não mudar e jogar o meu jogo. Foco-me muito mais naquilo que é o meu jogo do que no jogo dos outros. Agora, a verdade é uma. O jogo em Portugal está numas condições em que há muitos candidatos a ganhar. Eu lembro-me que há 4, 5 anos ia jogar um torneio e só havia 2, 3 candidatos a ganhar um torneio. Neste momento, se calhar, existem 15 e só há um que ganha. Isso significa que a qualidade do jogo aumentou. Sim, porque existe cada vez mais gente a querer jogar, a querer jogar profissionalmente. Os torneios têm cada vez preços pelos maiores. Está-se a tornar uma coisa cada vez maior e isso faz... Também faz diferença. Faz muita diferença, faz muita diferença. E por isso é que eu ainda há pouco estava a dizer que, se calhar, neste momento exigia para eu ter até melhores resultados. Não estamos só a falar das horas de jogo, estamos a falar do foco e da determinação que tu metes. Se calhar, se neste momento eu tivesse 100% focado em ser o melhor jogador, se calhar ainda tinha melhores resultados. Só que eu foco-me em ser melhor jogador e foco-me em outras diversas coisas e às vezes se calhar esse pode fazer diferença. Mas se calhar para a saúde mental também faz diferença. Tem as outras coisas, não é? Não, isso é o mais importante porque eu, neste momento, independentemente de ganhar ou perder um torneio, eu chego ao fim do dia, no geral, eu sou uma pessoa extremamente satisfeita com a minha vida. Se vir aquilo que mudou na minha vida nos últimos 2, 3 anos, eu não podia estar mais realizado e mais contente. Quando perdes não partes tudo, então? Não, é assim, eu em competição já parti 2 ou 3. Eu tenho que dizer que já aconteceu. Eu no ano passado defendi a questão de que eu acho que quem compete, isso até pode ser um pouquinho normal, não acho tão normal quem joga por diversão fazê-lo, porque supostamente é por diversão. Pois, e aí não te estás a divertir. Quem joga isto casualmente, o objetivo tem que ser a diversão e eu acho que a partir do momento em que tu não te divertes, deves parar porque não faz sentido. No nosso caso, muitas vezes as pessoas não percebem, nós não jogamos, eu não jogo por diversão. Aquilo é uma das partes do meu trabalho, tenho um contrato, sou pago para jogar e, obviamente, que muitas vezes já suplanta essa questão de ser uma diversão. É para ganhar, é aquilo o meu trabalho, quando eu tenho objetivos no torneio, os objetivos têm que ser cumpridos e por isso é que muitas vezes quando tu acabas por ser um bocadinho mais frustrado, pode obviamente acontecer. E já tiveste a... Desculpa, não ia dizer, a partir do momento em que passou a ser um trabalho sentiste que houve uma diferença na maneira como jogavas ou como encaravas o jogo. Perdes um bocadinho o prazer, acabas por... Sim, eu acho que o momento que muda por completo é o momento em que tu começas a meter, por exemplo, um horário para... Ou seja, tu tens a obrigar a sensação de que, ok, eu já não estou a jogar... Queres 9 às 5 tenho que jogar. Eu já não estou a jogar porque, olha, apetece-me pegar no comando e vou jogar. Não, 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 tu tens que pegar no comando e jogar. Pois. Quer-te que estejas bem, quer-te que estejas mal, quer-te que estejas chateado, tu tens que pegar no comando e jogar e depois quando chegar ao fim de semana tens que render. Que é boa a questão de... Pois, e a pressão às vezes por objetivos. É isso, mais do que os próprios objetivos às vezes podem estar no contrato ou não, os objetivos tu tens para ti mesmo. É tu não queres dar a parte fraca e as pessoas que querem ver que tu percas, tu perdes e tu estás a dar essa coisa. Olha, as pessoas queriam que eu perdesse e eu perdi, as pessoas que me acompanham e querem que eu ganhe acabam por as desiludir se não ganhar e tu muitas vezes não estás bem durante a semana e nem estás com tanta coisa para treinar, mas tens que treinar porque é o que tu tens que fazer e chegas ao fim de semana, se calhar não estás nas melhores condições, mas tens que jogar, tens que render e se não renderes vais ter aquela coisa de não rendeu por isto, não rendeu por aquilo, se tivesse feito mais isto teria acontecido x e chegas a um ponto onde lá está, a diversão vai-se, porque já não é uma questão de diversão, é uma questão de trabalho, é uma questão de ter resultados. E já tiveste aquelas situações de bug em torneios ou não? Cada vez acontece o guarda-redes fica a dar uma cabeçada no posto. Isso é muito, é muito, muito complicado porque ainda por cima o FIFA é o dos jogos onde isso acontece mais vezes e o que mais chateia é que quando tu jogas competitivamente tu podes, por exemplo, preparar, já me aconteceu, tu preparas um jogo de X forma e chega-te, por exemplo, aos 15 minutos de jogo, o teu jogador, por exemplo, o defesa central que está do outro lado escorrega ou bate contra o outro central, ficas sem centrais, golo, um zero e tu pensas assim, eu não tive responsabilidade absolutamente nenhuma disto ter acontecido e acontece e de um momento para o outro estás a perder um zero e tens que dar a volta à situação. Porque o FIFA é dos poucos jogos dos esportes onde isto acontece. Os outros jogos são muito mais, na minha opinião, eu vou dizer isto de uma forma, os esportes para mim é um desporto, mas eu acho que o FIFA de todos os esportes ainda é o jogo que precisa de mais trabalho para ser realmente um desporto. Há outros jogos como o Counter-Strike e o League of Legends que são jogos onde claramente aquilo é mesmo uma competição e existe. E se não é, achas que isso acontece porquê? Não é falta de investimento, certamente. Não, eu acho que isso acontece porque o jogo não é nem pensado nem preparado para ser um esportes. E nem há nenhuma espécie de protocolo, ou achas que tu devia haver, por exemplo, quando acontece esta situação, o golo não é validado, por exemplo. Não, é complicado fazê-lo. Vai ao VAR. Vai ao VAR. É muito complicado, é muito complicado isso acontecer e eu acho que a razão é mesmo essa. O Counter-Strike e o League of Legends existe um grande objetivo de se pensar no esportes, no jogador profissional que vai competir. O FIFA não é para a maior parte das pessoas, não é para o jogador profissional. E honestamente, eu percebo que assim seja porque 99% das pessoas são pessoas casuais que jogam um jogo para se divertir, não são um jogador profissional. João, e conta-nos lá como é que isto tudo começou. Quando é que vem o bichinho? Quando é que tu percebeste, ok, a partir de agora posso... Não, não, antes disso, qual o primeiro jogo que tu jogaste na vida? Ah, por exemplo, sim, sim. O meu primeiro jogo... Tu lembras-te do teu? O meu primeiro jogo... Eu lembro-me. Eu lembro-me que os primeiros jogos que eu joguei que realmente me cativaram foi o Tomb Raider na Dreamcast. Olha, e não sei se não foi. Não foi Dreamcast, era Sega Saturn. Eu não joguei na Sega. Eu joguei na Mega Drive. Eu estava a dizer que não me lembrava. Mas Tomb Raider foi claramente aquele primeiro jogo que me agarrou mesmo muito. Eu, atenção, apesar disto tudo que estou a dizer do FIFA, eu, por exemplo, no FIFA para mim hoje em dia eu trabalho, mas o gaming no geral é mesmo uma das maiores paixões da minha vida. Tudo o que seja pegar no comando, às vezes, não é fácil ter uma horinha para jogar, mas quando sai um jogo que eu realmente gosto de jogar, eu gosto de chegar ali e ter aquela horinha para jogar. E não tens aquela cena de ficar presa à versão antiga? Eu gostava muito de experimentar jogos novos. Ele está habituado a ter que jogar. Mas a mim gostava muito pequeno. Eu já estou tão habituado a esta. Até já faz as coisas bem. Não? Não, não, não. Tu gostas mesmo da sensação de deixar-me cá experimentar o jogo. Sim, sim, sim. A potencialidade. Não, eu gosto, eu gosto, eu gosto. O mais difícil hoje em dia é aquela sensação de tu tens o teu tempo tão limitado para tudo e mais alguma coisa. E eu, às vezes, acontece-me que é. Eu antes jogava tudo. Eu agora, para jogar um jogo, eu sento-me para jogar e eu às vezes penso, será que não devia usar este tempo que eu estou a fazer neste momento, se calhar, para fazer algo diferente? Portanto, o jogo tem que ser mesmo muito bom e algo que eu já esteja à espera para eu esquecer completamente isso e divertir-me, porque na realidade o objetivo de estar ali é a diversão. O problema é que como para mim o comando normalmente é o meu método de trabalho e é algo que eu uso para trabalhar, eu às vezes custa-me a dar o clique e dizer, não estou a trabalhar, eu estou a divertir. Exato, porque o material é exatamente o mesmo, o de trabalho e o de lazer. Então, que outros jogos é que tu gostas mesmo muito atualmente de jogar para lá do FIFA? Sim, tudo o que sejam jogos em terceira pessoa, por exemplo, aqueles típicos de Last of Us, o Uncharted, jogos como o The Witcher também, que é o meu jogo favorito sempre, o The Witcher 3, todo esse tipo de jogos, eu gosto de uma boa história. Eu não sou tanto aquele jogador de online, que gosta de ganhar aos outros e que sente a sensação, não, eu gosto muito de uma boa história, gosto muito de pegar no jogo, e do jogo me dar a sensação de me contar e ter uma moral por trás, algo muito maior do que somente aquilo que tu estás a fazer ou os movimentos. Portanto, jogos com história, jogos com sentido, com início, meio e fim, muito mais do que somente pegar numa arma e tentar jogos online. E nunca tiveste pesadelos com jogos, eu lembro-me de ter... Eu não consigo jogar jogos de terror. Pois. Eu sou um apaixonado por filmes de terror. Eu jogava o Blood, não sei se vocês sabem o que era. E eu ia dormir a pensar naquilo. Eu jogava um que era o Doom, também na Sega Saturn. Já sei qual é. Já sei qual é. E eu sou um apaixonado por filmes de terror, porque acho que são filmes que quando tu vais ao cinema ver um filme de terror, tu não estás propriamente à espera que aquilo seja uma obra de arte. Tu não vais para isso. Sim, sim. Tu vais para te assustar mesmo. E é que os jogos já estão tão realistas... E os jogos, o problema é esse, é que eu não consigo jogar porque tu quando estás a jogar, a diferença entre o cinema e um jogo é que tu quando estás a jogar, tu vestes a pele da personagem, porque tu estás a controlar a personagem. E num jogo de terror, o que acaba por acontecer é que quando estás a assistir a um filme, estás só a assistir ao filme. Tu ali estás a jogar, és tu que estás a controlar. És tu quem morre. Não dá. Para mim não dá. Não, e aquilo já está tão realista. Pessoal, às vezes tu a ver trailers de jogos, isto é trailer de jogo, é trailer de filme, isto é o quê? E há gente ainda que joga realidade virtual em jogos de terror. Ah, isso ainda tem que ser mais assustado. Que é um outro nível de loucura. Não te ponhas nisso, João, se não ficas uma semana sem dormir. Olha, tu... Ou então evoluís e estás em Marte qualquer dia. Tu tens vários modos no FIFA, não é? Tens o carreira, etc. Qual é que é aquilo em que tu és especialista mesmo? Sei, neste momento só jogo o Ultimate Team. Lá está. Com o Ultimate Team, neste momento é um modo competitivo, é um modo de competição. E então é o único modo que eu jogo. Eu os outros já nem pego. A não ser no Natal, ou seja, se às vezes lá estás... Jogar com o primo. Sim, com o primo. O campeonato do mundo do Natal. O tio mais velho. O campeonato do mundo do Natal é sempre interessante. E sim, nessa altura lá está. Nós jogámos os Benfica Portos e essas coisas. Sim, sim. E qual é que foi a última carteirinha no FIFA que tu abriste e ficaste maluco? Ai, eu saí um Mbappé. Isso foi no ano passado. Saiu-me um Mbappé Team of the Year. Foi mesmo incrível. Quando esse tipo de situação acontece, até mesmo para quem está a assistir. Aquilo é sempre... É uma festa, não é? É uma festa, é uma festa. É verdade. Olha, pela primeira vez o FIFA tem a seleção nacional de futebol feminino. Sim. Uma equipa que pode ter também jogadores de ambos os sexos. Isso não acontece para lá dos videojogos. Sim. É o único sítio onde isso pode acontecer realmente. O que é que tu achas disto? Desta democratização de género dentro dos videojogos? Eu acho que, por exemplo, eu neste momento temos também, por exemplo, dentro do FIFA, cada vez mais mulheres a participar e a jogar, o que eu acho extremamente interessante. Mas eu defendo que, ou seja, deveria, não deveria existir um circuito para mulheres e para homens. Deviam jogar todos no mesmo circuito porque, na realidade, as mulheres têm exatamente as mesmas condições de jogar que os homens. Por exemplo, no futebol, eu gosto bastante de futebol feminino, acompanho-me diversas vezes e é mesmo extraordinário ver a evolução que tem acontecido nos últimos tempos. Não só do ponto de vista de qualidade, mas de aposta, mesmo em Portugal. Ainda agora o Benfica mesmo na Liga dos Campeões de Futebol Feminino, a forma como conseguiram jogar contra o Bayern e comparar as diferenças que existem, de investimento e de tempo que têm na modalidade. Só que no futebol, obviamente, as mulheres não conseguem jogar com os homens por causa da questão física, obviamente, é impossível. Ainda há muita diferença nesse campo. Nos esportes, eu não percebo muito bem porquê, porque, na realidade, existem todas as condições para jogarem juntos e eu espero que seja uma coisa que aconteça. É uma questão cultural só, como as mulheres, se calhar, não são tão incentivadas e definidas a jogar. Mas há cada vez mais mulheres a jogar e isso é muito importante, é muito bom. É que eu lembro-me de ser desincentivada a jogar jogos quando era mais pequenina. Sim, sim. Por que estás aí agarrada a isso? Vai fazer não sei o quê? Coisas de menino. Pois eu não sei, não tenho ido mais masiaco. Mas sim, havia muito isso. Sim, eu acho que hoje em dia existem cada vez mais mulheres dentro do gaming é uma coisa inacreditável. Existem mesmo muitas mulheres a jogar. E não há jogos específicos de mulheres. Sim, não há jogos específicos de mulheres. E depois, dentro daquilo que é competição, também cada vez existem mais mulheres. Portanto, eu acho que isso é excelente porque eu sou um defensor ávido daquilo que é as coisas boas que trazem o gaming, o jogar. Claro que não é passar 5, 6 horas a jogar. Isso não é positivo. Mas acho mesmo que o gaming, se for jogado com responsabilidade, com passar algumas horas por isso, uma horinha, uma hora e meia por dia... E lazer, distração, talvez, não é? E lazer, distração, traz ali muita coisa positiva. Eu, por exemplo, o meu inglês hoje em dia, grande parte do que eu aprendi foi a jogar... Ui, tem que ir para o gaming, então. Estás a ver, Rui? É o que te está a faltar. É gaming. É verdade. Pronto. Vamos aqui, então, agora... Sim, seguimos para algumas perguntas dos seguidores do Sport Beleza, sim. Vamos lá aqui à primeira. Esta é do Henrique underscore 27. Como é que foi a transição de fazer vídeos no YouTube para live streams na Twitch? É assim, eu já fazia live streams no YouTube e depois passei a fazer para a Twitch. No início comecei só por fazer vídeos. Depois de passar de fazer vídeos, comecei a dizer assim, se calhar agora vou tentar também fazer live streams. Comecei a perceber que as pessoas gostavam mesmo muito e o YouTube é mais específico para vídeos. Não é tanto para live streams. E eu, na altura, decidi, então, investir e ir para a Twitch. Acabei por fazer a transição e correu bem. Correu bem, sem dúvida nenhuma. Nota-se, não é? Sim, sim, sim. Neste momento acaba por conseguir fazer conteúdo de vídeo no YouTube, live streams na Twitch. E assim até tens as coisas mais segmentadas, não é? Mais organizado, sim, sim. Muito bem. Vamos lá aqui à segunda. Dorduarte PP Ramalho. Se não fosse jogador profissional de FIFA, o que serias? É assim, é um pouco complicado responder a esta pergunta. Porque se a pergunta fosse o que é que eu gostaria de ter sido, obviamente eu gostaria de ter sido jogador de futebol, treinador de futebol. Mas disseste há pouco que tiraste multimédia. Sim, eu estava a tirar, exatamente, eu estava a tirar multimédia. Poderia, se calhar, quem sabe, ter investido na edição de vídeo ou algo do género. Mas com tanto trabalho que tu tens, acabas por fazer uma data de coisas que se calhar tu sempre ensinaste e hoje em dia consegues. Sim, sim, sim. Eu acho que, eu acho que, eu nunca, como é que eu ia te explicar? Eu tinha, para mim só existia um objetivo na vida, que era ser jogador de futebol. E isso foi algo extremamente errado, que eu na altura não percebia. E eu hoje, obviamente, que a idade que tenho, olho para trás e teria feito as coisas de forma diferente. Teria tido um plano B. Mas com que idade é que isso mudou? Quando é que percebeste que já não ias ser jogador de futebol? Com 19, 20 anos. Quando tu começas a jogar futebol, ou seja, eu jogava no Rio Aves, jogar o campeonato nacional, nós treinámos todos os dias, chegas a um ponto em que começas a treinar, a estar em equipas onde vais treinar, está a chover, metade da equipa não aparece, jogadores a beber vinho para os jogos, e tu chegas a um ponto em que percebes, hum, se calhar isto... Isto não é para mim. Não, se calhar não é bem, isto não vai lá, não vai dar. E depois tu começas a estar a agarrar àqueles exemplos, por exemplo, o Lima chegou ao Benfica com... Exato, tu começas a pegar nesses coisas e começas a pensar para ti mesmo que é possível. Só que há ali um período, mais ou menos quando eu tinha 19 anos, que eu comecei a investir mais no FIFA, eu já jogava muito bem a jogo, comecei a investir mais no FIFA e chega a um ponto em que eu pensei assim, bem, não dá para fazer tudo, eu vou ter que deixar alguma coisa e acabei por deixar para trás o futebol e sinceramente... E não estás arrependido? Não, não estou. É assim, obviamente que se eu pudesse escolher entre... Fazendo aqui a pergunta, entre ser jogador de futebol do Benfica ou estar na minha vida hoje em dia, escolhi a ser jogador de futebol do Benfica. Mas não era essa opção. Mas se me perguntassem entre ser jogador de futebol da Primeira Liga ou estar o que estou a fazer hoje, estar o que estou a fazer hoje. Muito bem. Next question. Ai, olhou a inglês no livro. Estás aqui. João Valadas, melhores dicas para começar a ser jogador competitivo? Olha, boa. É assim, a questão das dicas eu digo sempre, até porque defendo questão de esporto, eu acho que tem que existir um talento específico para a coisa. Neste momento, por exemplo, está a existir um, digamos, uma grande revelação a nível mundial dentro daquilo que é o FIFA, que é um miúdo de 14 anos ou 15 anos, que é o Anders Verjan, que é um jogador dinamarquês. O miúdo com 13, 14 anos já dominava e ganhava a grande parte das pessoas. Quer dizer, e ele nem sequer tem tempo para aprender a jogar o jogo especialmente. Ele simplesmente pegou no comando, desde novo, ele já com 9, 10 anos ganhava torneios. Portanto, para mim tem que existir um talento. Tens que ter algo... Pois tu achas que mesmo no mundo do gaming tem que... Tem. Não é só trabalho, por exemplo. Eu costumo dizer isto muitas vezes. Está alguma característica no dedo? Não. Sabes aquelas coisas com que se nasce. É a questão, para mim, é a questão dos reflexos e da velocidade. Ah, ok. Sim. Muitas vezes tu estás a jogar e tu sabes assim, ok, eu agora tenho, por exemplo, trocar o cursor para a defesa e ir lá roubar a bola. E há jogadores que o fazem em um milésimo de segundo e há outros que demoram um segundo e meio a fazê-lo. Capacidade de reação, não é? Sim. Não o queria ter. Mas depois, quando meteu na cabeça que sim, que ia levar aquela gravidez para a frente, e acho que isso está no livro dela, ela encheu-se de uma força e de uma resiliência até perante a vida e dizem que esses sentimentos passam bastante para o bebê já dentro do outro e que ele encheu já com essa força. Não, é que é mesmo... Tu às vezes olhas para um jogo de futebol e se, por exemplo, olhas para um comportamento de um número 6, de defensivo, tu vais perceber que os melhores jogadores são aqueles que têm uma perceção do jogo muito mais rápida e muito mais à frente que os outros. Há jogadores que veem coisas que mais nenhum... Mais ninguém vê. Mais ninguém vê. Tu vês, por exemplo, o Toni Kroos a jogar no Real Madrid, ele às vezes faz passos... Uma velocidade raciocínica. Tu nem sequer, na televisão... Ele já antecipou... Tu, na televisão, não viste aquilo e ele mal recebe a bola, ele sabe que vai fazer aquilo. Tem uma velocidade e uma capacidade de entendimento de jogo completamente diferente. No FIFA e nos esportes isso acontece. Noutros esportes, noutras modalidades dos esportes, é igual. No Counter Strike, tu se jogas contra um profissional e ele aparece que está à frente, tu piscas do olho e acabou. Já perdeste. Não há hipótese. Por isso é que mesmo no mundo do game os jogadores são diferentes, não é? Exato. Há talento. Tu podes treinar a mim. Tem que existir talento. Treinar a ti que saiu também. Tem que existir talento porque se tu jogares, por exemplo, tu hoje dizes assim, olha, quero ser um jogador profissional de FIFA, tu podes jogar, garanto a ti, 6 anos seguidos, muitos de jogos, nunca vais conseguir, sempre tu tens que ter algo, tens que ter algo diferente. Por isso, respondendo a esta questão, existem muitas dicas que se podiam dar, como obviamente treinar de forma diferente, gravar os jogos para perceber os erros que estamos a cometer, tudo isso, mas o mais importante de tudo é, tem que existir ali algo diferente, porque se não existir, por muito treino que nós possamos ter, não vamos lá chegar. Eu comparo isto muito com o futebol. Há jogadores que jogam nos 3 grandes ou na 1ª Liga que treinam todos os dias, diversas horas que têm que treinar e não é por isso que vão melhorar a um ponto de jogar. A prática não faz a perfeição às vezes. Sim, é isso, não é preciso algo mais. E diz-nos uma coisa, mesmo lá fora, mesmo lá fora não, lá fora, os prize money de jogos como o FIFA já são igualmente gigantescos como um jogo, por exemplo, League of Legends. Não, não. Não? Não, não. E por isso é que eu digo que, ou seja, por exemplo, nós, tirando se calhar o E-Champions League, a Liga dos Campeões de FIFA, que tem neste ano até acho que o price pool são de 280 mil euros, se eu não me engano. Ainda assim é um price pool muito longe daquilo que se pratica no Counter-Strike e no League of Legends principalmente. Eu acho que os circuitos de outros jogos de esportes são muito maiores, são muito mais bem organizados, têm muito mais prémios interessantes e mesmo as próprias organizações olham para os jogos de uma forma diferente. O FIFA está a fazer o seu caminho, de todos os jogos ainda é aquele que ainda está mais longe de ser um esporte topo, na minha opinião. Eu estava aqui a pensar em relação à tática de jogo, que é uma coisa que no futebol há muito, e normalmente é o treinador que pensa nela, e aqui és tu que pensas na tática, ela também existe no jogo. Exatamente, e isso é muito bom porque é a outra parte que eu mais gosto também no jogo, é que existem diversas táticas, existem diversas formas de tu meteres a tua equipa a jogar, tu podes meter um 5-3-2 onde vais baixar mais o bloco e jogas em contra-ataque, podes ter um 4-4-2 que é a minha tática sempre preferencial, que eu gosto sempre de jogar em 4-4-2 porque gosto de ter os dois avançados na frente e muitas vezes para a defesa é complicado porque os dois, um acaba sempre por ficar mais fixo na área e em termos de marcação é sempre um pouquinho mais difícil, 4-2-3-1 se quiseres ter mais bola e depois obviamente no meio disto tudo tens diversas táticas, tens construção rápida onde os teus jogadores vão ser muito mais rápidos assim contra-ataque, tens umas táticas de posse de bola onde vais ter muito mais bola e no meio disto daquilo que é a tua qualidade tu consegues usar e ter um jogo que seja mais próximo daquilo que tu gostas e daquilo que tu consegues fazer. Só ainda não dá para refilar com os jogadores como acontece no FM. Não, não dá para refilar com os jogadores, mas eu a jogar muitas vezes, não refiro comigo próprio, mas eu, por exemplo, eu tenho, eu neste momento na minha equipa tenho um bapê do lado esquerdo e eu não estou mesmo a gostar de jogar com um bapê, então o que acontece muitas vezes eu estou a jogar e digo assim, epá, estou farto de um bapê, já chega, já chega, vou tirar e tiro, tiro fora, é o boneco que ali está, mas as coisas não me estão a sair bem com ele. Como se fosse o próprio. E eu pego e tiro, sai, sacou. Se ele sabe, acho que é triste. Já era, já era, já era. Vamos aqui à última pergunta então. Jorge Constantino 2006 pergunta, quando percebeste que eras bom a jogar FIFA? Eu acho que é a partir do momento em que tu fazes, olhas para o teu registro de vitórias e derrotas e percebes que perdes muito poucas vezes quando comparado com aquelas que ganhas. Eu jogava outros jogos e percebia que, ok, ganho algumas vezes, mas também perco muitas vezes. Eu, quando vou jogar Call of Duty, por exemplo, quando vou jogar com o Move Mind e quando estou a jogar com eles, nós perdemos muitas mais vezes que as ganhámos. Porquê? Porque não somos bons, jogámos só por diversão. Eu no FIFA não, eu no FIFA sentia que 95% das vezes eu ganhava. Era muito difícil de perder. E a partir desse momento tu entendes que, ok, se calhar tenho aqui algo mais para o jogo e isso acontece, porque muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, mas quando é que tu percebeste que podias jogar, não podias jogar? Eu, a primeira vez que peguei no FIFA, que foi no FIFA 12, eu, a primeira vez que comecei a jogar online, eu já jogava muito bem o jogo. Era raro perder. E não tive, propriamente, aulas ou joguei antes o jogo. Não, simplesmente peguei e sabia jogar. Tinhas o tal talento que dizias há pouco. É preciso ter esse algo. Eu acredito que é claramente preciso ter esse algo. Acabaram aqui as perguntas dos nossos seguidores, bem boas. Muito boas. Agora seguimos com outra. Exatamente, estas já são nossas, outra vez. João, tu entregas a equipa dos Kik. Como é que isto começou? Quando é que isto começou? Que títulos é que vocês já ganharam? Fala-nos lá um bocadinho sobre isso. É sim, os Kik, no geral, são uma equipa, é das equipas mais tituladas em Portugal. Uma equipa, uma organização que já tem 20 anos e nós quando pensamos, neste caso, mais de 20 anos, estamos a falar de uma equipa que foi criada antes de 2000. Não havia YouTube sequer. Quando nós pensamos daquilo que é o gaming, daquilo que é os esportes, pensar que a equipa que nasceu antes de 2000 é realmente surreal e partiu, sem dúvida, de pessoas muito interessadas e que tinham uma visão, é das equipas mais... E de uma garagem de certeza, não é? Sim, sim, sim. E há facilidades reunidas. Sim, sim. É também uma equipa, uma organização recheada de títulos. Neste momento, mais do ponto de vista de FIFA, já teve alguns dos melhores jogadores dos melhores jogadores de sempre. Já teve o único campeão do mundo português, que é o Quinzas também, já representou os Kik. Em outras modalidades, como a League of Legends, os Kik sempre foram a equipa em Portugal de referência e são uma organização importante. Isto surgiu em 2017, 2018, acho eu. Já estou nos Kik há 4 anos. Na altura existiu a possibilidade de vir. Também estava na equipa hoje, que ainda é meu colega, o Somos Nós, que é também um jogador, é o segundo jogador mais titulado de FIFA em Portugal. E eu, na altura, gostei da ideia. Era uma equipa com qualidade. Eu disse, ok, vou experimentar. Continuei até os dias de hoje. Ficaste satisfeito com o convite? Porque é de repente chegares a uma equipe. Sim, sim, sim. Fiquei satisfeito. E reconhecias a importância da equipa já. Sim, porque na altura, lá está, eu estava numa fase diferente. Estava numa fase onde ainda não tinha uma organização. Jogava competitivamente atrás dos prize pools dos torneios. E naquele momento em que aparece essa organização, deu para olhar para isto de uma forma um pouquinho mais séria e começar a ter mais objetivos. Muito bem. Para quem não está dentro do eFootball, embora integres uma equipa, tu és especialista de um contra um. Sim. O que isso significa? Neste momento o circuito está dividido entre um para um e dois para dois. Este ano vai ter um ênfase muito forte no dois para dois. Mas sim, a minha especialidade e aquilo que eu tenho jogado sempre é um para um. Um para um consiste em basicamente eu controlar os onze jogadores da minha equipa e o adversário controlar os onze jogadores da equipa. É nisso que consiste. Do dois para dois, neste caso, é completamente diferente. Porque eu controlo um jogador da minha equipa, o meu colega controla outro jogador e basicamente estamos aqui a fazer uma gestão. Eu acho mais divertido o dois para dois, mas claro que tenho mais experiência e qualidade no um para um. Sim. Está tudo dependente de ti, não é? Sim. Vamos ao desafio com o João? Vamos. Vamos sim, senhora. É muito fácil, João. Nós, como no FIFA, temos aqui uns cromes entre aspas, ok? Ok. E queremos saber se tu sabes quais é que são os nomes deles. Ok. Temos aqui algumas imagens. Portanto, este aqui é mais fácil, não é? Rui Costa. A idade parece que não passou por ele. Muito bem. Mesmo, está igual. Figo. Este também não. Luís Figo. Próximo. Sérgio Conceição. Felgueiras. Já, já, já. Este é antigo. Isto é da idade dos Kik. Exato. Este aqui, já mais difícil, não é? Epá. 94. Tem o meu nome. O primeiro nome é o meu. Yep. Rui. Rui. Bá. Ai, Rui Bá. Exatamente. É Porto. Ah. É o universo. Este é o clássico. Este tens que adivinhar. É assim, eu estou... Eu não sei que foto é esta, mas eu tenho que adivinhar. Sim, sim. Jogou no Benfica. Jogou no Benfica, não muito tempo. Ia ser uma grande cena, depois foi só mais ou menos. Digam-me só a primeira letra. C. Sim. Kanidja. Yes. Exatamente. Eu estava a ver pela foto, eu estava a ver pela foto, eu estava a... Jorge Jesus. Jorge Jesus, segue, segue, segue. Próximo. Mais uma... Faltaram não. Pelo bigode, não vais lá? E o segundo nome é Manuel. Epá. E aí, o segundo nome é Manuel. E o primeiro é o do meu irmão. Que ele não conhece o meu irmão. Não joga FIFA, o teu irmão. A questão é mesmo, eu sei quem é, eu sei obviamente que é isso. Mas já não te lembro. Com outra foto, com outra foto, eu ia lá. Não temos outra. O problema é do Chrome. Carlos Manuel. Ah, ok, ok, ok. Fez um gol fantástico ao Porto, numa final de uma taça. Estou a perceber aí estas referências. Perdão. Perdão, certo. E este, nós temos que ser honestos, não é? Eu, pelo menos, da minha parte vais ter toda a honestidade, João. Eu não fazia a mínima ideia. Eu também não. Não fazia ideia. Não há pistas? Jogou no Braga. Já. Só jogou no Braga? Uhum. Só não sei. Não quero estar aqui a mandar e... Oi. Mas ele também chegou a ter bigode e aqui não tem. Sim. É muito bom. Era o número... Era o número o quê? Não sei. Não sei se era o 10. Será que era o 10? Não faço ideia. Eu não sei. Eu não sei. É o Nelinho. Do Braga, claro está. Vamos lá ao próximo crop. E este também do Braga. Ah. É assim. Será que acharam que eu era um fanático? Do Braga. Do Braga. Pois está. Não sei. Mas não. Só jogou no Braga? Não sabem. Sabes que este podcast, João, é para estar a longa cidade e sinceridade. Ou seja, sou o único que também não sabe. Exatamente. Este é o Borges. Grande Borges. Grande Borges. Grande Borges. Não, não, não. Oh, João. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui presente. Estes dois cromos foram postos aqui só para gozar connosco. Com os três. Ok. Já percebi. Parabéns, mais uma vez, pela tua iniciativa em relação às donations, este bem maior que tu acabaste também aqui por encontrar. E muito obrigado pela tua presença. Obrigado, foi um prazer. Obrigada. Espero que tenham gostado e, quem sabe... Esta aula de game um bocadinho, não é? Sim. Podemos lá começar. Sim, sim. Agora vou já jogar a FIFA, que é para ver se tenho tal talento ou não. E depois logo contacto aqui o João. Eu já experimentei e... Não, não tens. Zero, zero, zero. João, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau. Foi o Sport Beleza de hoje. Já sabem, acompanhem sempre tudo no canal do YouTube do Maluco Beleza ou na app da Sport TV. Nós encontramos para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.